Pega esses dois óculos e aí tem um papo de bolachinha e tu dividia entre todos os... Não, mas aí você tá legal, como depois você sai? Pode ser, hein? O Dario fica com os dois óculos e ele vai dividir esse papo de bolachinha por bolachinha todo dia? Não. Não? Não. Eu prefiro outro que é um disfarce. Eu vou ver de todo mundo e não vou abrir mão, deve estar no disfarce. Mas é porque ele não come carne. É que ele não come carne. Ele vai comer só dois feijos. Ele vai dar duas bananas. Duas bananas. Não, não é! É que é em conjunto. Eu não tô nem querendo arrumar mesmo. Não, não. Deixa na hora. Que sobrio os dois óculos. Quando o meu... Que todo mundo vai me contratar. Fazer o paparocas com esse... Fazer o parede dos óculos que eu não gosto de comer. Que sujecer só assim. Como é? Eu tô dando pra todo mundo. Eu tô dando pra todo mundo.